Dica, pipoca, caldos, doces e muito quentão para espantar o frio. Ultimamente está fazendo bastante frio em Goiânia à noite, né? Então o quentão ajuda a gente a esquentar. Festa junina sem quentão não é festa junina. Junho passou, mas as gostosuras de festa junina continuam. No Arraiá do Cerrado, o que não falta é comida boa. Vem atrás da chica doida. Típico, né? A variedade de comidas típicas atrai até aquele pessoal que não gosta muito de sair de casa. Eu não estava a fim de vir, né? Mas eu estava com vontade só de comer pamonha ontem. Aí eu briguei com minha mãe, porque eu queria comer pamonha e hoje veio comer. O estoque de canjica precisou ser reforçado, porque no primeiro dia de Arraiá, a delícia acabou em poucas horas. Como a procura é muito grande, a gente precisa a todo momento repor. E se acabar, o pessoal vem? Dependendo da situação, vai ficar sem. Por isso que a gente pede para vir logo, vem apreciar toda a comida, porque está muito gostosa. Depois de comer e reforçar as energias, é hora de vir assistir as quadrilhas que participam da competição do Arraiá do Cerrado. E no segundo dia de festa, as arquibancadas ficaram lotadas. Está muito bonita a festa, está de parabéns a festa. Tudo aqui está bonito, mas a dança é a que mais chama a atenção. Amém. Amém.